Eita minha gente, cheguei aqui com mais um vídeo pra vocês, gente, tá à noite, certo? E eu vou, ó, fazer o retoque da bioterapia, tá certo gente? Olha aqui, ó Aí eu botei vocês aqui no ângulo pra que eu fique vendo também o espelho, minha gente Como vocês sabem, agora eu fiz o meu próprio espelho Aí, se eu fosse botar vocês assim, aí não ia ficar muito legal Como é que eu ia olhar por isso e ver? Pelo menos aqui dá pra vocês verem, né? Então, ó, já faz uns dois meses e um pouquinho, né? Faz uns três meses já Olha como tá grande a minha raiz, minha gente, olha isso aqui Aí a menina grava, eu gravo sim, meu povo Olha aqui, ó, a raiz já tá aqui, ó Lembrando, está lavado, certo? Com os produtinhos já Ai, meu Deus, se eu pegar aqui Peraí, peraí, minha gente, porquê tem gente falando aqui comigo, peraí Só um momentinho, só um momentinho Deixa eu sentar aqui Ai, minha gente, eu vou Pentear, certo? Tá enorme Tá muito gasteado E lembrando que hoje é dia, peraí, que da outra vez eu não falei o dia Eu fiquei meio perdida Deixa eu olhar aqui a data, peraí Seis de maio, certo, gente? Não sei se eu vou postar exatamente hoje mesmo, dia seis de maio Porque já tá de noite, né? E teve muitas vezes ainda pra me postar Teria uma vez desse Outros desse aqui Então Ai Só tá lavado E a raiz gritando de enorme, né? Ai, vocês vão pensar na hora que vai passar Não tem aqui embaixo, não Aqui embaixo não precisa não É só a raiz mesmo É só o retoque de raiz Aqui embaixo tá de novo Vou passar mais ou menos até aqui, entendeu? Mas aqui embaixo eu não vou passar, não Ai E aproveitar que chegou a água, né? De novo aqui, ó Vamos lá, vem Eu vou Dividir em quatro partes O cabelo Eita, rapaz, é igual a tua cara, tá? Dano Doce Vou me ajeitar Eu não sei parte de cabelo Por que que é assim? Eu vou botar o broxinho nesse Vou botar o broxinho nesse Eu vou rebater também Vou comer rebater o outro Parece que aqui tem mais cabelo que esse Eu vou passar, certinho Vou Vou Passar Não dá Uma zona de ventilador Por que eu não vou morrer queimada aqui, né? o vento levou o vento o vento levou a capuca lá pro do lado parece aquela novela antiga o vento levou minha filha eu dei um pouquinho algumas pessoas está bem pouquinho Andou marrão Que eu não faço mais que eu vou dorou Isso é muito caro Isso custou irrim Se você não comprar na promoção Pronto, eu acho que aqui dá bom Né, pra nossa rala Isso Ah, não vou botar no vacone Aí vamos lá, né, meu povo Passar daqui Pra baixo Aí agora eu vou adiantar o processinho Pra vocês aí Pra vocês não ficaram muito Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto